Bladedancer Striker Voidwalker Striker Bladedancer Striker Trials of Osiris Bravo Team Wipe out the enemy team Lo piso Impossibly Plans Flora Tch Eu acredito em você, guardião. Dig deep. Boa. 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 A ver. Boa, boa, boa. Coisa é chegada. Essa 싸ção é terminada. ... O combate está fechado. O guardião está abaixo. 2 por 1. Eu estou aqui ao pé dos gols deles, deem-me a revive. Não, eu não posso. Eles estão cá em baixo. Calma, calma, calma. Não tem, não tem. Todos os inimigos foram eliminados. Os inimigos foram eliminados. Os inimigos foram eliminados. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Você é o último guardião! Foda-se que como é que eu não matei ninguém com este super? A sua equipe foi eliminada. Beleza de sorte na próxima vez, guardião. Pegue suas escadas! Você está ligado! Já está lá! Boa! Já foi! O gajo deu revive! Boa! Estão atrás! Boa! Seu oponente está morto no seu tempo! Não! Eu vou... Eu vou... Eu vou chamar a Axiants. Boa! Um já foi! Um já foi! Um já foi! Outro já foi! Morrí com a granada! Outro já foi! O inimigo eliminado. O guardião abaixo! I'm so sorry. Eliminado. That's a shame, guardi. You've got match points, guardians. End this. O guardião abaixo! O guardião abaixo! Não deixe isso ser o fim! Não deixe isso! O guardião abaixo! É qualquer um! Eles mataram-se! Eles mataram-se! Tá feito! É! Loucura! Outra batalha! Vamos para a próxima luta! Loucura! Estávamos a ganhar! Estávamos empatados 4x4 e os gays mandaram-se lá abaixo! Loucura! Vamos lá! Vamos lá.